Oh Maria, oh Maria, oh Maria, que a vida é tua Oh Maria, oh Maria, oh Maria Cross C'est carré, j't'invite a dancer ambas car congratulations C'est son Đ preference, DudeMari abale la tournée Madu balidé, j'veux qu'tou l'monde s'mette a dancer T'es fasciné s'te la danse des Portugais Oh Maria, oh Maria, oh Maria, hesitate ou is the ouch Ô Malhão, malhão... Que te deu as meias? Vou num Dustin eyes, nao tá really tendo, que mas bem� ook en OCGE Vou num Dustin eyes, nao tá really tendo, que mas bem hope, Mansão... A magia é si belle, música tradicional Serre-moi um filho frê J'me se rende como jamais J'suis bien qu'allé lá J'suis bien qu'allé lá J'suis bien qu'allé lá J'suis bien qu'allé lá Oh maio, maio Quem te deu as botas? Oh maio, maio Quem te deu as botas? Foi no ganchinho Tinha que é as fortes Foi no ganchinho Tinha que é as fortes Oh maio, maio 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 Maio Maio, maio Maio, maio Maio, maio Maio, maio Maio, maio Maio, maio